As mudanças bruscas de temperatura aumentam os casos de asma, crises de falta de ar e pneumonia, em especial em idosos e crianças. Isso acontece porque com o tempo frio, o corpo gasta mais energia para gerar calor, o que provoca queda na defesa do organismo. O muco protetor das vias respiratórias está desprotegido por causa do tempo seco, o que agrava as doenças crônicas. Em Pirapora, muitas crianças vêm sendo atendidas no Centro Viva Vida, no setor de fisioterapia respiratória. Você vai ver para que serve e como funciona. Nesta época de mudanças bruscas de temperaturas, o organismo pede cuidados especiais, já que essas mudanças podem facilitar a entrada de vírus e bactérias, causadores de gripes e resfriados. As crianças também são muito afetadas por essas mudanças de temperaturas, onde até ambientes fechados, por causa do frio, aumenta o risco de problemas respiratórios. Em Pirapora, o Centro Viva Vida trata crianças com estes problemas. Porque ela tem problemas respiratórios, já esteve internada aqui em Montes Claros, teve muita dificuldade de respirar, precisou ficar em oxigênio, e a gente faz acompanhamento. Também eu faço por minha conta em Montes Claros, com a pneumologista e aqui. E esse tempo é o seguinte, eles não dão tempo nem eles sararem direito. A gripe já renova a gripe. Às vezes estão tossindo, a tosse começa a diminuir, aí a gente está sarando e a gripe volta novamente, a tosse volta mais intensa. O Centro Viva Vida possui toda assistência para os problemas respiratórios, inclusive fisioterapia respiratória, que ajuda a criança a eliminar as secreções do pulmão. Devido às mudanças de temperatura, às condições climáticas, aumenta o número de crianças que são atendidas aqui no centro com problemas respiratórios. Então a gente oferece aqui esse serviço da fisioterapia respiratória, que a gente aplica técnicas de higiene bronca, justamente para tirar as secreções, aliviar a respiração. Então aqui no centro a gente tem todo esse amparo para essas crianças que desenvolvem esse quadro de gripe. A técnica é usada pelos terapeutas, com leves palmadinhas e aparelhos que vibram nas costas do paciente. São técnicas que a gente aplica, técnicas de higiene bronca, que é retirada do muco, da secreção, e o auxílio do aparelho com a vibração, as técnicas de tapotagem, de drenagem postural, tudo voltado para a eliminação da secreção e a melhora da respiração, da gripe. Lógico, a gente tem que levar em consideração o medicamento, que o pediatra passa, que auxilia bastante também, mas a parte de higiene bronca, limpar os pulmões das crianças, é a técnica que a gente aplica da fisioterapia respiratória. Essas técnicas só o fisioterapeuta pode realizar, mas algumas dicas podem ajudar a eliminar um pouco a secreção dos pulmões. Se tiver um aparelho de vibração, que é essa vibração que ela desloca o muco, desloca a secreção do pulmão.